... Pessoal, vamos corrigir hoje, por exemplo, 6h30, para fazer uma série de leituras e escrituras. Então, vocês os líderes, a 6h30, é bom que eles estiverem, sem ter que escovar dente, lavar rosto, trocar, mesmos, as mesmas, por exemplo, vamos ter agora, do achamento da bandeira, até 9h, é só que trocar, para tomar um beijum, para fazer uma ceia, entendeu? Então, vocês ficaram preocupados com essa parte, que na verdade, a parte mais importante é a parte visual. Então, quem não, algum grupo, alguma ala, não conseguiu para ter, a leitura do futuro, que vai fazer agora, depois da... Bom, vai da manhã, primeira coisa, depois vai encontrar, 6, 6, 7, 10 para 7, 5 para 7, a gente prepara para vir para cá, para a gente ter que ser a gente, novamente, ok? bom dia a todos, bom dia, tia... bom dia, tia... bom dia, tia... bom dia, tia... É só oito capítulos. Nada que vocês não entendam. Bom dia, gente. Aqui é o acampamento. Eu tô aqui com o Alecão, meu parceirão. Aqui é o acampamento dos rapazes, o presidente, o conselheiro. Aqui é os rapazes. Tá? Vamos tomar um cafezinho agora, certo? Um digesto. Não, um digesto não, né? Aqui é o cafezinho. Aqui tá o meu amigo Bruno, um cafezinho, um pilão, o Elton. Pilão não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Caramba. Aí, aí, ele. Aqui as barracas, ó. Vamos ver. Vamos ver a barraca da nossa ala. Vamos ver. Aqui as barracas dos outros as alas. É. O Pato Donut e o Zé Curubu. Não anda junto o Pato Donut e o Zé Curubu. É os dois, pô. Aqui é a barraca do Jardim Santo André. Parece um muquifo. Nessa barraca estão instalados os dois rapazes. Eu vou abrir aqui. Abre aqui, Douglas. Para me mostrar dentro do recinto. Mostrar dentro do recinto dessas barracas aqui. O que que, o que que, o que que, o que que nos esperam? Para vocês conhecerem o acampamento dos rapazes. Ali, ó. Ali é onde dormem nossas duas, só é a rara. Belinho e Kelvin. Vocês imaginam, né? A bagunça que deve ser aí à noite. Aqui nesse outro suíte. Nessa outro suíte. É por dentro. Não precisa nem mostrar que é igual. Mas está instalado. O Bruno, o Lucas e o Eliton. Estão instalados nessa barraca. Essa outra toda torta. Que não houve interesse nenhum em arrumar. É porque fica as malas. Então, o que não tem interesse deles, eles não fazem. Eles são que nem gatos. Só fazem o que eles querem. Tá? Esse aqui é o campamento dos rapazes, 2011. Eu como presidente dos rapazes, Alex. Meu primeiro conselheiro, o Douglas. Estamos aqui. Oh, legal. Ali fica o Pacto Donaldson e o Zé Curubu. Ele fica ali, olha lá. Estão arrumando, olha lá. Essa aqui parece um muquifo. Olha que feia essa. Essa aqui parece... Teve um tiroteio nessa. Essa aqui está acabada. Aquela ali esquisita para danar. Essa daqui parece mais uma garagem. E é mais ou menos isso aí, rapaziada. É isso aí que estamos filmando aí. Olha que coisa... Aparecem as coisas esquisitas assim, ó. Mas faz parte. Esse daqui, a vaca lambeu. Esse é o nosso colega, o lambido. Esse aqui é o anãozinho de jardim. Esse aqui é o boneco de Olinda. Esse aqui é a barraca do Rango. Tem uma rapaziada aí, ó. Aquele ali é o boneco de Olinda. É o boneco de Olinda. Aquele ali é o Fabio Júnior. É o Fiuk. É o Fiuk. É o Fiuk. Aqui é a... Aqui é o conjunto habitacional. Tira a cidade... A cidade tira dentes. E é isso aí. Ali está o bispo reunido ali com... Uma rapaziadinha ali. Ele deve estar falando... Metendo... Metendo a mala. Bispo! É! Eu baixei. Aqui é o filho do presidente. Filho do presidente, dá um olô aqui pra gente. Dá tchau aqui. João, tá indo aí, João. É ignorante. João Ricardo. Tá indo aí, tá indo aí. Aquele ali. Aqui são as abelhas. Filma as abelhas. Aquele ali mete a mala de doido. Aqui é as abelhas. O Robocop. Robocop. Só dá o Robocop ali, ó. Vamos filmar eles comendo agora? Dez minutos de filmação. Aqui é os nossos rapazes comendo. Estão se alimentando. Tirando a barriga da miséria. Por quê? Do nada, eu perguntei à noite. Não, eu não quero saber de nada. Sai fora. Aqui é a churrasqueira. Ali é o Belinho. Belinho cansado. Esse é o nosso Belinho cansado. Para de filmar. Ela tá comendo. O chinelo dele deram um guento. Olha lá o pezão dele que deram um guento. Ele moscou. É moscou. Moscou já viu. Esse é o Kelvin. Não, tu me manda perseguido. Olha o nosso barco. Esse é o Kelvin mais conhecido como... Cascudo. Aí o que acontece? Então o que acontece? Esse é o acampamento dos rapazes de 2011. Esse é o acampamento dos rapazes. Roubaram meus rapazes. Ô, mas tanto rouba aqui. Deixa eu terminar minha serviça aqui. Eu já sei que roubo a minha lanterna. Isso aqui, ó. O que acontece é o seguinte. Calma, eu tô me apresentando aqui, gente. Calma aí. Eu sou o presidente desses rapazes. O meu conselheiro Douglas, novamente. Juntos. Juntos. Fizemos com esse acampamento dos mil e ondas. Que se tornasse uma maravilha. Estou tomando leitinho. Estou acostumado a tomar chá. Aqui estou tomando leite. Entendeu? Aqui é o acampamento. Eu queria que dê essa ideia. Ó, peraí. Deixa eu dar dez minutos pra ficar uma filmada de dez minutos. Porque assim faz parte. Mostra a churrasqueira. Mostra a churrasqueira. O fogão. A panela que não lavaram os encardidos de outra ala. Porque da minha... Da minha... Ó o que os rapazes fazem, ó. Tudo lavadinho, ó. No caso... Que comigo é assim. Comigo é assim. Rapazes aqui trabalha. Rapazes aqui trabalha. Não é só ficar... Encher na pança. Eu tenho uma crítica pra fazer. Meia noite botarei pra lavar a panela. Essa é na fila. Aqui é o acampamento. A piscina. Eu vou filmar a piscina. A piscina. Filmar a piscina. Ó onde? Eu e meu conselheiro Douglas... Fizemos um futebol aquático ontem. Amanhã vai ter de novo. Fizemos futebol aquático. Amanhã vai ter de novo. Né? Daí a gente conseguiu... Um grande êxito nesse futebol aquático. A bola tá ali. Ficou de onde? Né? E aqui está realmente... Um paraíso esportivo. Aqui no cantinho falaram que ia pegar sinal pra gente ligar pras nossas esposas. Que nós estamos com muita saudade de vocês. É. Nós iria ligar pras esposas. Porque a gente ama nossas esposas. A gente ama muito. Com certeza a gente ama muito. Ali tá o nosso colega, o trapo. O que é isso daí? O que tá aqui dentro do buraco? Seu colega nosso aqui tá... Enterrado. Fazendo a manutenção. Aqui é uma área de verde. Muito bonito. Uma área linda. Olha. Eu queria que vocês vissem, ó. Muito bacana aqui, ó. Aqui. Esse é o acampamento dos rapazes de 2011. É um lindo acampamento. Ali o pesqueiro vai ter atividade esportiva também. Ali é o coqueiro. Esse aqui é o nosso colega, o lambido. O lambido. Olha quem tá ali, o pigmeu. O pigmeu. É, filma aquele cantorzinho, é legal. E é isso aí, gente. Nós podemos passar um pouco pra vocês aí do... Do acampamento dos rapazes aí, 2011. O acampamento em qual o Alex Lima participou como presidente. Por isso foi o melhor de todos. Finalizando. Finalizando. Com esse lindo, a imagem. Ali é o centro esportivo. Ali não tem a mesa de Snoop. Aqui é o Bruno. Se comportou bem até agora. Não sei. E é isso aí, rapaziada. É isso aí. Aqui onde nós temos a... Onde o pessoal pode... Participar, jogar... Aqui vai ter a sacramental, daqui a pouco. Ali a mesa de Snoop. De mesa. Aqui é o trio. É isso aí. Ali é o gravatinha. Tentando se ajeitar. Aqui é o banheiro das moças. Que não tem moça, só rapaz. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do... Do acampamento 2011, aí. Dos rapazes. Olha o Hélito aí, ó. Bonitão. Bonitão, já é demais. E vamos terminar de ver aí. Vocês não param de comer, não, é? Não. Vocês estão no spa, é? Não. Mata-se. Mata quem tá te matando. Olha o Belinho que não... Belinho, cansado. Esse final foi roubado. Que ele não consegue. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu aí pela força. Quem sabe no próximo acampamento que encontramos novamente. É claro. Se eu estiver aqui. Eu aqui no meu velho e querido banco. Por quê? O acampamento é nosso. Falou, gente. Obrigado. Tchau. Desculpa aí filmar tanta gente feia. Ok?